E aí bois, como é que cês tão mano? Então, no vídeo de hoje eu vou contar uma história bem pesada, é, porque é uma história meio complicada de um caso de pedofilia que eu, ahn, fui vítima, no caso né, ahn, calma, calma, eu não fui abusado, tá, não fui, calma, deixa eu contar a história primeiro pra depois você ficar, pra você entender toda a história por completo, não pretendo enrolar muito, quero ser bem direto e reto aqui na história, então já vamos começar, beleza? Bom, então vamos lá mano, ahn, eu pensei bem se eu ia contar ou não essa história aqui no canal, mas mano, quer saber, foda-se mano, é, vamos, vamos, vamos expô-lo ali com né mano, vamos lá, isso já faz muito tempo mano, eu tinha o que, uns 7 anos de idade, eu acho cara, faz muito tempo mesmo, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu devia ter uns 7 anos de idade, até menos, não sei, e hoje eu tenho 23, então faz muito tempo mesmo, e tinha um cara, eu tentei ao máximo lembrar da história porque realmente faz muito tempo, tinha um cara que ele fazia serviços gerais na casa das pessoas, tipo, serviço de obra, tá ligado, tipo, pedreiro mesmo, e as pessoas chamavam ele né, pra fazer trabalhos, pra fazer esses serviços aí de obra, dentro de alguma parte específica da casa e tudo mais, na casa onde eu morava, eu não lembro se era com meus, acho que era com meus avós, com meus tios, eu não sei onde que eu morei exatamente nessa época da minha vida, porque eu já morei com algumas pessoas da minha família, então é difícil lembrar. E, esse cara, ele foi lá, fazer umas obras, vira e mexe ele ia lá fazer umas obras e tudo mais, só que até aí de boa, tá lá, o cara tá lá, só tá lá trabalhando, beleza, aí boys, num belo dia, na real é que sim, sempre esse cara, ele ficava me dando umas encaradas, tá ligado, tipo, eu não sei porquê, ele ficava me observando, me observando, sempre quando tinha um momento em que ele tava lá sozinho, nesse local que ele tava trabalhando, e eu aparecia lá, ele ficava me dando umas encaradas e tal, e tipo, ok, ok. Até que um dia, este arrombado, ele, 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 ele partiu pra, pra, pro ataque, né, digamos assim, ele, eu cheguei lá, né, numa dessas minhas indas lá, não sei, talvez era na cozinha, aí eu ia lá e pegava alguma coisa na cozinha, ele tava fazendo obra na cozinha, entendeu, aí era nesses momentos assim, que eu ia pegar alguma coisa no local onde ele tava trabalhando, tá ligado? Até que ele me olha, né, e numa dessas olhadas, o cara, mano, é inacreditável, é inacreditável, o cara, ele basicamente, literalmente, me convida a brincar com o órgão genital dele. Ah, cara, eu sei, é foda, é foda, é, aconteceu, isso aconteceu. E, novamente, era um momento onde eu tava lá sozinho, e eu tinha ido buscar, mano, eu tinha sete, ia lá buscar alguma coisa, esse cara tava lá, fazendo a obra dele lá, e o cara simplesmente me convidou a dar uma brincada ali com o seu órgão genital, uma criança de sete anos de idade, ou menos, não sei ao certo, e o cara aparentava ter lá, o que, uns 25, por aí, velho, e, 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 mano, eu não sei, velho, eu fiquei sem reação, eu era um puta kid, não sabia nem o que fazer, tá ligado? E eu falei, eu saí do local, eu simplesmente saí do local, meio, tipo, what the fuck, tá ligado? Eu saí do local e acabei não contando nada, não contei nada pros meus pais ou pra família lá que tava, e eu ia contar o que, tá ligado, também, tipo, ah, mãe, vó, olha aqui, o cara me chamando pra, tipo, não, eu super envergonhado, não sabia exatamente o que ele tava querendo, tá ligado? Então eu acabei não contando nada, e assim seguiu, tá ligado? E não foi só uma vez, cara, não foi só uma vez, foi, foi mais de uma vez que isso aconteceu, não sei, eu não sei o porquê exatamente eu não contei nada, tá ligado, pra, pra minha família, eu não sei se vergonha, eu não sei se não sabia como contar, tá ligado? Mas, hoje, assim, né, depois que passou muito tempo assim, eu penso e falei, caralho, mano, eu fui vítima de pedofilia, mano, caralho, olha essa merda, velho, é bizarro, mano, é bizarro, velho, como eu, 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 literalmente, eu presenciei algo, eu fui vítima, literalmente, de um cara que se sente atraído por crianças, tá ligado? E, então, não, eu não fui abusado, ele não me pegou, nada do tipo, a história é essa que eu tô contando pra vocês, é, 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 é muito bizarro, cara, é muito bizarro, você fica ouvindo as histórias de jornais, assim, e tudo mais, mas quando se presencia, de fato, em um certo grau, né, é, é bem bizarro, mano, é bem bizarro. E quando você é criança, você não, 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 não tem os, a maturidade suficiente pra interpretar aquela, aquela informação corretamente, né, então você fica meio que sem saber o que fazer, mano, e a minha opção foi, sei lá, fugir do assunto e nunca mais tentar lembrar disso, tá ligado? Então, não, eu não sei que, ah, Léo, vai lá, denuncia o cara, não, eu não sei, mano, isso já faz muito tempo, não sei, nesses caras tá vivo pra falar a verdade, então, não, não tem como, já era, acabou. Eu resolvi contar aqui pra vocês, mano, e, sei lá, se você for muito novo, mas se até você for novo e, sei lá, ver algum cara muito, muito mais velho que você, se você perceber que esse cara tá dando em cima de você, mano, mano, divulga, denuncia, tá ligado? Denuncia, conta pra toda a sua família, mano, que pelo menos você contou, tá ligado? Pelo menos você contou e já deixou as pessoas alertas, porque vai saber a mente de um louco, né, mano? Porque um cara que faz isso, mano, o cara, sei lá, mano, nossa, enfim. Então, a dica que eu dou é, se você perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, mano, fala pra sua família. Sério, só fala, mano, não guarda pra você, não, não guarda pra você, não. Eu sei que pode ser um pouco vergonhoso, sei lá, mas fala, tá ligado? Fala que seja, deixa todo mundo alerta já e, enfim. Então, essa foi a história do dia em que eu fui vítima de pedofilia. Eu não sei se vocês vão ter casos parecidos, eu espero que não, né? E é isso, mano, compartilhei essa história aí com vocês, porque eu achei que seria interessante contar essa história pra vocês, porque foi um caso bem sinistro, bem sinistro mesmo. É isso, boys, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, 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 tchau.